Saímo na balada, eu e os camaradas A noite tá virada e tava vil grau Tinha coró, tinha conversa Eu ligado nela, achei que eu visci pra ela Achei só sapatinho, minha cinderela Cinderela ficou uma fera e veio com uma actitude Escuta essa, você com essa ideia, neguinho Suja ela, essa cantada é mais velha que subia a terra Peraí, eu não chamei de puta e não chamei de cadela Só queria que você fosse a minha cinderela E caminhar sem minha passarela E saiba disso, tem muito tempo que sonho com isso Ter você ao meu lado é meu compromisso É meu compromisso, é meu compromisso Ter você ao meu lado é meu compromisso É meu compromisso